Boa tarde, pessoal, estou fazendo aqui mais um tutorial, tá? Somente para finalizar aqui o meu teste E eu já estou 4 dias, né? 3 a 4 dias já funcionando com GridTile No sistema Off Grid, tá? O ponto que eu me refiro, pessoal, é o seguinte Você injetar o GridTile no seu inversor Seja ele de uma modificada ou senoidal Você pode até danificar o seu inversor, certo? O que é que eu criei no meu sistema? Como eu já acabei de falar, meu sistema tem 3 a 4 dias já funcionando, tá? 100% E o que eu criei no meu sistema foi o que? Foi um sincronizador Se você observar, em momento nenhum O meu GridTile para de injetar na rede, certo? Do Off Grid Ele está sempre injetando Então o que é que o pessoal faz? O pessoal, se injetar direto No seu inversor Vai terminar queimando o seu inversor, certo? Além disso, quando passar uma nuvem na frente do sol O seu GridTile, ele para de injetar Depois é que ele volta a injetar No meu caso aqui, você observa que ele está o tempo todo injetando Eu posso ficar aqui uma hora ou o dia todo Que ele sempre vai estar injetando Mesmo passando nuvem na frente do sol Ou não Sempre vai estar injetando Ele vai estar com a corrente sempre X, tá? Eu vou estar aqui demonstrando a corrente Que ele está puxando do mesmo modo, certo? E que ele está injetando na rede automaticamente Estou aqui com o alicate amperímetro Vou colocar aqui uma escala de corrente AC Aqui, ó E eu vou pegar aqui Que é onde juntou TC, certo? E ele está puxando aqui, ó Ele está puxando aqui aproximadamente agora 8,7 A Certo? 8,7 Até que a boca essa corrente sobe, certo? Só que mesmo essa corrente aqui diminuindo, tá? Essa corrente diminuindo Ele não para de Injetar Mesmo com a corrente baixa Ele continua injetando no meu off grid, beleza? Então, o que é que eu criei? Eu criei um sincronizador Que sincroniza essa tensão Juntamente com a tensão da rede do off grid, tá? E não deixa que a tensão aqui no grid, tá? E ela caia, beleza? Então está aí, ó Funcionando já há mais de 3 dias, tá? Minha potência ali já está aproximadamente ali uns 600 watts, né? Uns 600 watts de carro Estou com 3 amperes de corrente Você multiplica aí 3 vezes 220, né? Dá 600 e poucos watts, certo? Meu off grid está aqui, ó Funcionando Ele é sendo legal, certo? Só que o meu sincronizador Ele está aqui dentro do grid tie que eu botei aqui dentro, tá? É um sistema eletrônico que eu criei Está dentro do grid tie Vou estar fazendo ele para colocar nos griditais maiores, tá? Esse aqui é só de teste Então se você não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo Deixa teu like, teu joinha, beleza? Aqui está a tomada do grid tie Injetando aí, certo? Você pode aqui acompanhar Então o meu grid tie está funcionando Qual é a corrente aqui agora? A corrente aqui está 8 amperes Só que lá está injetando, certo? Vou medir aqui no meu inversor O inversor Essa potência aí que está ali consumindo Eu estava consumindo aproximadamente em 25 amperes, tá? 25 amperes por aí, aproximadamente Quanto é que eu estou consumindo lá de treinagem? 14 amperes A tendência aqui é cair, tá? Então estou com 600 watts 600 watts Eu estou consumindo ali uns 25 amperes, entendeu? 27 amperes por aí Aproximadamente de bateria, tá? Então estou ali com a metade, né? A metade, entendeu? 14 amperes ali, tá? Então a tendência ali é cair, tá? Assim que o sol voltar lá A tendência ali é cair, entendeu? E meu grid tie está injetando o tempo todo Ele não para de injetar não Ele não dá intervalo, pessoal Não dá intervalo Então você que não se inscreveu no canal Pode estar se inscrevendo aí Só na ativa Deixa teu like, teu joinha Compartilha o nosso trabalho, beleza? Então o nosso sistema está funcionando Deixa eu ver quanto é que está aqui Minha corrente aqui, ó Minha corrente está com 26 amperes Você pode observar 26 amperes de corrente aí, ó 26 amperes, tá? Vê aqui minha Minha porcentagem está 50, 64% Tá? Porque eu estou consumindo desse cara aqui Beleza? E minha tensão se encontra com Deixa eu ver aqui a tensão A tensão se encontra com 25 volts nesse momento Esse aqui é o que está no meu sistema Estou com 1,2 amperes Porque meu sistema ali está no módulo aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Está no módulo de Fultuação, certo? Quanto é que está a porcentagem dele? 100% 100% carregado minha bateria Então aqui eu rodo dia todo Aqui eu estou rodando 12 a 14 horas por dia, tá? Sem precisar de concessionária, beleza? Concessionária se encontra fora E o solar aqui na ativa Beleza? Então é isso aí Aí eu queria estar, pessoal Não para de injetar Vai estar sempre injetando, certo? Então se inscreve no canal Deixa teu like Teu joinha, beleza? Qualquer coisa aí Meu WhatsApp se encontra no rodapé desse tutorial, beleza? Então forte abraço E aí